Digitalizar processos e colocar o Brasil entre os melhores países para se fazer negócios no mundo. Um encontro que contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, discute a modernização do Estado para incentivar o capital externo e gerar oportunidades. O objetivo é melhorar a posição do Brasil no Doing Business, um levantamento do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios em 190 países. O Brasil ocupa a centésima nona posição. Nós temos que elevar o Brasil a uma condição, a uma estatura de potência global e assim uma posição muito representativa, justa, no conserto das grandes nações globais. Mas serve também essa metodologia, essa classificação, como estímulo, por exemplo, para a competitividade entre as nações, entre os países e também para editar padrões de referência nas reformas que fizeram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho. O ranking elaborado pelo Banco Mundial leva em consideração algumas leis e medidas regulatórias que impactam diretamente no ambiente de negócios, como o tempo gasto para pagar impostos, abrir uma empresa ou registrar uma propriedade. O desafio do governo é melhorar todos esses indicadores para tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional. A recém-criada Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia anunciou que vai criar a versão digital do documento de identidade e pretende informatizar mais de mil serviços públicos que são prestados pelo governo federal. Vamos também publicar nos próximos dias uma medida provisória criando registro empresarial simplificado. A partir de agora, 96% dos pedidos de registro de empresas serão aprovados imediatamente. Então é uma mudança grande. Além disso, essa medida provisória prevê também que não será necessário autenticar os documentos, que o próprio contador ou advogado vai poder declarar a veracidade desses documentos. A meta do governo é estar entre os 50 países melhores posicionados no ranking até 2022. A medida terá impactos diretos na economia. Traz mais investimentos, isso traz mais empregos, isso traz negócios, isso traz oportunidades de uma vida melhor, isso traz orgulho de pertencer e orgulho de contribuir.